Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou passar o dia no clube com a Carolzinha, a gente vai tirar foto, vai aproveitar o clube e eu resolvi gravar um vlogzinho pra gente se divertir nesse dia de hoje. Bora lá comigo! Chegamos no Ipanema! Estamos com a Carolzinha! O Thiaguinho tá aqui super... Opa! Ainda bem que eu estava pronta para não cair. E ela estava pulando. Né, filho? A Carol tá apresentando o clube pra nós porque nós nunca viemos aqui, né, filho? Então vamos lá, fazer um tourzinho por este clube. Porque eu não sei como que é o negócio, mas eles costumam abrir, pelo menos eles abrirem na terça-feira. Olha aqui o porta-pátio. A única coisa que não funciona de semana é aquele tubal água gigante ali, ó. O resto funciona. A gente paga. A Carol hoje tá indignada. A gente paga essa porcaria, mas eles ficam indo passear em vez de arrumar o clube. Olha aqui. Olha o protesto da Carol. É sério, gente. R$40,00 pra mim no Ipanema, desperdição não. Vai pra um barzinho, vai comer McDonald's. Mas não gasta pra vir aqui, não. E aí E aí Bora, filho? Oi, mãe. Oi. Eu vou atravessar meu avô. Olha aqui. Você cresceu, meu filho? Já vai fazer 10 anos. Cresceu bastante, né? Eu já tenho 10. Ainda não, mas está chegando. Eu tenho 10. Está quase? Eu tenho 10. Tem? Ainda não. Travou. Tem, filho? Vamos lá. Vamos lá se arrumar para tirar umas fotinhas. A gente, como sempre, nessa coleira. A gente vai trocar de roupa, tirar mais uma sessãozinha de foto. Essa vai ser rápida. Vai ser um milhão de fotos. Não. Aí a gente já vaza para a piscina. Não, é para comer. Ah, é para comer. Para comer. Olha o meu cabelo. Isso é porque eu estava rolando? Vamos lá, gente. Tem que tirar fotos de mais um lookzinho. Olha só. Chegou. O Thiago está ali. O Thiago está entediadíssimo. E vamos lá. Tirar mais umas fotinhas. Eu quero tirar foto aqui na foto. Olha a sacanagem. Carol faz desafio. E eu tenho que pagar também. Deitada na areia e atirando foto. Gente, vai lá responder. Participando também. Estou morta com varofa. Mentira, a gente está empanada. Já caí da árvore. Caí da árvore e quase quebrei os meus dentes. Mas não cheguei a quebrar os dentes. Mas caí. A Carol que fez o desafio. E eu tive que pagar também. Ainda falta um. Tirar uma foto com um estranho. E ainda falta mais que eu vou mostrar mais. Olha aqui. Ah. Ah. O cabelo está aquela coisa, né? Ô, amiga. Tiramos todas as fotos. Estamos aqui com as coisas. Acostamos no biquininho. Vamos lá. Carol e Thiago foram na frente. Deixa eu ver aqui. A Carol está lá na frente. Bora nadar um pouquinho. Gente, está um calor. Muito calor. Oi, mãe. Oi, filho. Pode? Pode. Divirta-se. Tudo bom? Vou parar o peixinho. Como vai? Oi, está bacana. Está dando de quilo aqui. É? Até eu tudo. A banca dessa. Beijo. Dá-se. A banca dessa. Música O que você está revoltada? Está escrito que é domingo, eu estou revoltada Porque eu queria ir ver esse tiozinho aqui Mas é num domingo, eu tenho preguiça de sair de domingo O que podia ser no sábado? Sábado é bom? Você vê o meu filho por aí? Paguei no canal do nosso filho de mim Vou lá procurar ele Quer ter um chá de sumir? Não Música Música Olha, bebemos todas Gente, já estamos prontos a ir embora A gente só vai cumprir o último desafio, né Carolzinha? Os dois últimos Os dois últimos Que um deles é tirar uma foto com um estranho E a outra Fazer uma foto com uma garota Que vai estar no canal da Carolzinha Esse desafio a gente vai estar no vlog da Carolzinha Gente, vocês tem que ver Sério, a gente fez duas coisas aqui, olha Não estou acreditando Eu acho que a mais top foi subir na árvore De vestido Que vestida ainda Então a gente já vai indo Vou finalizar o vlog por aqui, olha Um beijo grande Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau, filho Dá tchau pro pessoal Tchau Tchau que tá quebradinho E a gente já vai Até a próxima, amiga Até Até Bye, bye Música 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 Música